Ok, beleza pessoal? Aqui quem está falando é o Max, sejam muito bem-vindos ao canal de Miliano, estamos de volta aqui com mais um videozinho de Drift Max Pro, mano, aqui no canal. Se você está gostando dessa série que eu estou fazendo desse jogo, se inscreve no canal e deixa o like, e para não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificações aí, beleza, mano? Bom, estamos aqui jogando o evento que está acontecendo, que abriu aqui no jogo, é esse evento aqui, The Run. É esse evento aqui, eu já ganhei um carro, pessoal, já fiz essa primeira etapa aqui, já ganhei um carro. Vamos fazer aqui em vídeo essa segunda etapa, vamos tentar ganhar esse outro carro, tá? E não sei se vai dar para fazer tudo em um vídeo só, né? Que é bastante etapa, você vem aqui, ó, essa aba é bastante. Mas vamos estar fazendo um vídeo aqui, jogando um pouco desse evento aqui, tá? E esse carro que eu ganhei aqui fazendo essas missões aqui, foi esse carro aqui, pessoal. Eu ia até pensar em comprar ele, mano, vocês acreditam? Eu olhei ele bastante, mas aí, ó, esse carrinho aqui, ó, bem interessante, não sei qual carro que é. Tá parecendo um... É que tá muito tunado, né? Será que é um Skyline? Eu tô falando besteira, pessoal, mas eu não sei que carro que é, mas a traseira lembra um pouco, né? Deve tá meio chunadão aqui, né, a traseira dele. Bom, bora aqui jogar, então. Vou pegar o meu... O meu tiozão aqui, que, mano, esse carro aqui é um dos melhores carros que eu montei e eu tô me dando muito bem jogando com ele. Beleza, pessoal? Bora aqui, então. Vamos jogar aqui o evento. Vamos fazer essa... Essa daqui, ó. Cinco bandeiras. Bora aqui. Bora. Terminou a corrida, eu vou desligar a internet, porque eu tô pegando muito... É... Estou pegando muito dinheiro aqui nessa... Nesse evento aqui, beleza? Cada corridinha aqui dá uns 10 mil pra cima aí. Ó, passar por cinco bandeiras. Até tá tranquilo, ó. É bem fácil, tá, pessoal? Não é... Ai, caramba! Eita, não posso ramelar, velho. Aí, pronto, beleza. Vou fazer bem de boa. Vou fazer a missãozinha mesmo, não... Os pontos de dividir que a gente não vai contar. Mas não vou botar um feio aqui também, né, pessoal? E aí, ó. Nossa! Nossa! Que isso! Beleza, mano. Bora aqui, ó. Fazer. Bom, vamos resgatar aqui agora. Ah, cinco mil só, mano. Ah, não. Não vou nem resgatar. Eu só gosto de duplificar quando dá 10 mil. Pra cima, pessoal. Bom, vou ter que tá pausando aí, né? A cada... A classe... Vamos ver. Cinco mil pontos de pontuação de drift. É bem fácil, pessoal. O evento não é tão difícil, não. Bora lá. Agora, a última da etapa passada. Meu Deus. Foi difícil de fazer, hein, mano? Coletar bandeira naquele galpão lá, mano. É terrível. Eu aumentei a luz do tablet aqui. Tava bem... Bora, 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 bora. Nossa, vou ser bem na beirada, hein? Não, 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 não. Fiz a missão. Mano. Que isso? Que isso, o carro? Bora, bora. Vou concentrar aqui, pessoal. Senão... Não vou ficar falando muito, não. Aí. 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 É, se é que fui bem. Bem tranquilão. Bora, bora. Aí. Doze mil. Vou pegar, vou pegar. Pode vir dinheirinho aí. Tô com um milhão e quinhentos novamente. Vê, mano. Já tava... Eu gastei bastante. Eu pano os carros aí, cara. Bastante dinheiro eu tá... Acabei gastando. Bom, captura a bandeira. Nossa, mano. Horrível isso aqui, cara. Eu não gosto de jogar nessa... Nesse galpão aqui, mano. Quantas bandeiras? Apesar que aqui até... Deixa eu ver. Quantas bandeiras são? Oito. Bora. A última eu tinha que fazer... Sei quantos mil de drift, mano. É o mesmo percurso. É o mesmo percurso. Já que eu... Vem na moral, pessoal. Porque... Aí, já capturei, beleza. É o mesmo percurso. Agora... Tô até melhorzinho que eu joguei tantos aqui, mano. Pra fazer os pontos... Que na última era pra fazer muito ponto de drift contínuo. Sem bater. Tem hora que o carro não obedece, mano. Virando aí, ó. Meu Deus do céu. Não, já era. Deixa até... Deixa acabar o tempo aí. Porque já fiz a missão. Já teve de pegar aqui, ó. Nossa, deu tempo ainda. Não, acabou. Nossa, que bosta, hein. Que bosta. Pelo menos já fiz a missão aqui. Já falo em todos os vídeos. Nossa, essa parte é osso. Acabou, beleza. Mas eu fiz o... O negócio aí. Bora aí. Deu pouquinho de dinheiro. Porque eu fiz uma... Fiz porcaria, né. De drift nenhuma. Só... Peguei as bandeiras mesmo. Clássica. Na Rússia. Beleza. Bora. Vamos ver. 5 mil de potuação. 5 mil nós faz rapidinho, ó. Tô aprendendo, pessoal. Fazer drift. Tô aprendendo. 2 mil nós faz. 2 mil nós faz До illegal. 1 mil nós faz as todas. 1 mil nós faz belinha. Vamos ver. 3 mil nós faz. 5 mil nós faz передo. Olha. 3 mil nós faz. Parabéns. 8 mil nós. 2 mil nós faz de pllv anyone. 1 mil nós faz de outro lado. Espawn as armas, ó. Tá ficando bom, hein? Boa! Eu queria aprender a fazer um zerinho, mano. Tem um zerinho que os caras fazem aí, mano. Top, hein? Nossa, 14 mil. Bora ganhar o dinheiro. Pegar o dinheiro. Bom, agora eu acho que nós estamos... Na última etapa. Opa, teve carro que ficou pronto aí. Ah, não. Já era. Completei. Aí, pessoal. Falta mais uma. Bom, deixa eu... Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, não. É ali que... Tô jogando no... No coisa. Bora aqui, ó. Tô jogando no primeiro. Vou jogar no controlado aqui. Agora comigo, Gui. O carro tá bem soltão, entendeu? Bora. Completar essa etapa aqui. Seis bandeiras. Bora. Duas. Seis. Quatro. Cinco. Seis. Já era. Vamos pro outro lado. Bora. Diminuiu um pouquinho a velocidade, pessoal. Pra não ramelar aí nas bandeiras. Boa. Bom, aí ganhei um baúzinho prata. Ganhei mil reais. Cinco mil só, mano. Ah, não. Não parece que eu não vou ficar assistindo o vídeo por cinco mil, não. Bom, já fiz aqui. Completei, pessoal. A etapa aqui. Né? Já estamos na sétima etapa. Mas eu vou ficando por aqui. Tá, pessoal? Foi pra mostrar esse evento aqui que está acontecendo aqui no jogo. Beleza, pessoal? Bom, se inscreve no canal se você gostou aí. Deixa o like, tá bom? Pra não perder os próximos vídeos, ativa o sininho de notificações. Meu, seu like é muito importante aqui pra mim, tá bom? Para o crescimento do nosso canal. Beleza, mano? Então eu vou ficando por aqui. Falou. Valeu. Até a próxima. Fui. Tamo junto, mano. Eu vou jogar mais aqui, pessoal. Ah! Vou pegar o prêmio aqui, mano.